São 12 horas e 24 minutos, você acompanhou aí toda essa confusão que aconteceu com relação ao hidroavião que acabou caindo no arquipélago de Anavilhanas e a sueca, uma sueca ativista do Greenpeace acabou morrendo. A gente vai trazer informações agora com Marquilze Pereira sobre como está o andamento da liberação do corpo do IML até a chegada dele na Suécia. Marquilze. Marcia, depois que o corpo da turista sueca foi liberado pelo Instituto Médico Legal, ele foi trazido aqui para essa funerária, onde foi preparado para ser levado ao país de origem. O piloto da aeronave disse à marinha que ela não conseguiu se salvar porque ficou presa pelo cinto de segurança e acabou morrendo afogada. Ele também disse que ela pediu para simular um pouso na água porque queria sentir a emoção. Foi nesse momento que ele deu o rasante e o acidente aconteceu, como relataram as pessoas que ajudaram no resgate dos sobreviventes que a gente acabou de assistir na reportagem do Fred Rocha. Outros detalhes a gente conta no Jornal em Tempo de hoje. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. O Jornal em Tempo vai ao ar agora em um novo horário, às 5 horas e 20 minutos da tarde. E outras informações a gente vai acompanhando com você que está aí do outro lado e trazendo nesse dia tão triste, minha gente. Olha só, realmente foi uma fatalidade. A gente acompanhou todo esse drama vivido pelas cinco pessoas que estavam dentro do hidroavião. Uma delas, infelizmente, a sueca que acabou morrendo. Os outros quatro sobreviventes agora vão ajudar nas investigações para esclarecer os fatos e realmente o que foi que se deu. O piloto fez um voo rasante com um hidroavião, infelizmente com um trem de pouso para fora. E isso pode ter contribuído para o avião acabar capotando e perdeu aí, acabou emborcando e ficou emborcado e acabou acontecendo essa tragédia com a sueca. Agora você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vocês se recordam daquele caso em que uma menina de 8 anos acabou sendo assediada dentro da cadeia pública, dentro do sistema prisional, por um outro preso que, algum tempo depois, acabou sendo assassinado. A criança tinha ido visitar o pai que estava dentro de um dos presídios do sistema prisional e acabou sendo assediada. Por causa disso, a CEAP restringiu a uma vez por mês as visitas de crianças aos presídios do Estado. Vamos ver. A resolução publicada no Diário Oficial limita para uma vez o número de visitas de crianças aos presídios do Amazonas. A decisão foi tomada em conjunto entre a Secretaria de Administração Penitenciária e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cédica. A lei que trata das visitas não estipula uma frequência em relativa às visitas, principalmente das crianças. É natural que o preso tenha direito à visita como meio de ressocialização, entretanto a gente tem que priorizar a segurança da comunidade. Segundo a CEAP, a decisão tomada foi consequência do caso de estupro que aconteceu no dia 28 de julho deste ano no Centro de Detenção Provisória Masculino da BR-174. Na ocasião, uma menina de 8 anos na companhia da mãe foi visitar o pai que está preso. O suspeito de cometer o crime é um outro detento que seria amigo da família. Ele levou a criança para o pavilhão 5 do presídio. Mas o Conselho Estadual de Direitos Humanos diz que a medida é inconstitucional. Isso é uma violação ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque prevê que a criança tenha direito ao convívio com seus pais. E viola a LEP, que diz que o preso, o interno ou a presa, tem o direito ao acesso familiar, à convivência familiar. Então isso viola frontalmente duas leis. Tem que preservar e guardar as crianças, proteger as crianças, tem, tudo bem. Mas que essas visitas sejam pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. E que enviou um ofício para tentar mudar a resolução. A SEAP diz que ainda não recebeu nenhum documento, mas que pode voltar na decisão caso se verifique a ilegalidade. Se houver alguma normativa que se mostre contrária a essa resolução ou a portaria que vai ser ditada pela Secretaria, é natural que a gente vai rever as nossas posições atendendo a lei. Infelizmente é uma decisão muito difícil ser tomada. Tem acesso à família, tem, mas é muito complicado. A gente tem que preservar as crianças, elas é que são as mais importantes. Um homem ainda não identificado foi morto na noite de ontem, a pauladas. E um adolescente foi encontrado, foi um adolescente que encontrou o corpo, né? Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Bruno? O crime acontecendo aqui na cidade, Márcia. Um homem ainda não identificado foi morto, a pauladas. O caso aconteceu por volta das 9h50 da noite, aqui na rua Juruá, no Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. As marcas de sangue, Márcia, ainda se encontram aqui no local. De acordo com a polícia, Márcia, o homem foi deixado aqui neste local. Ele desceu de um carro, uma saveira cor branca. Alguns homens o espancaram a pauladas e o rosto, segundo a polícia, ficou desfigurado. O homem foi encontrado com os pés e as mãos amarrados. Uma pessoa passava por aqui, foi que viu o corpo jogado aqui neste local e correu para um posto próximo para acionar aí, né? Um frentista para ajudar a chamar a polícia. Essa pessoa que passou aqui no momento e viu o corpo estirado, conversou com a nossa equipe. Eu pensei que era pano jogado no chão, mas quando eu cheguei mais perto era um homem jogado. Aí eu corri lá para o posto de gasolina e avisei o frentista. O frentista veio, olhou e depois a gente chamou a polícia. A gente pode ver, Márcia, que aqui realmente é uma área isolada. As pessoas aqui de próximo da área não quiseram conversar com a nossa equipe e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso e são com essas marcas de sangue, Márcia, que a gente fica por aqui registrando mais um homicídio cruel na cidade de Manaus. Bruno Fonseca, para o agora. Uma violência, né? Mas a gente muda de assunto. Vamos lá, que a gente tem o nosso agora premiado. A gente vai lá para a Nova Vitória. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. A atenção está aqui, ó. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? É sabor natural, lugar de alimentação saudável. Valeu, diretor. Valeu! Ed, tá ótimo. Natalina? Natalina, tua mãe tá ligando o Natal pra cá? Ô irmã, não vale, hein? Tem que conferir direito essa identidade que não vale ser parente, não. Fala com a nossa produção, 12 horas e 31 minutos. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau. Obrigado.